Bom dia, meu povo. Feliz Natal para todos, para todos os inscritos, para todas as pessoas, para quem não é inscrito também. Feliz Natal, cheio de saúde, de paz, de felicidade, né, gente? A primeira coisa é a saúde da gente e a paz da gente, que é muito importante, né, pessoal? Então, desde já, pessoal, se inscreva no canal. Gente, desculpa, eu estou até assim, meus unhos sem pintar, que daí é tanto serviço. Ontem de noite tirei, não deu tempo de pintar, tá? Mas eu vou me arrumar para vocês, tudo bom? É muito serviço demais no sítio. Então, pessoal, vou mostrar um pouquinho do nosso dia aqui, como é que é, no nosso feriado de Natal. Gente, não muda muito nossa rotina, né, pessoal? Então, vou dar uma mostrada para vocês. Gente, já me deu um branco aqui, o Sissi que está falando, o que eu ia falar. Desejo para todo mundo felicidade, paz, saúde, que é o mais importante, né, gente? Gente, o resto a gente vai adquirindo, né, as metas da gente, o sonho da gente, a gente tem com a gente, mas a gente põe a Deus em primeiro lugar e tudo se realiza, né, pessoal? Então, gente, eu estou com a roupinha básica aqui, vou mostrar para vocês aqui. Só uma vizinha da Chanel, camiseta Chanel. Gente, hoje eu não insisto em saber, olha, que corata, calorão. Então, gente, é isso aí? Não dá para ficar muito produzida, não. Tentei me produzir toda, mas já tive que tirar por causa do calor demais, gente. Então, todas as mulheres nessa fase 45 anos para cima e já sabem o que vai passar. É complicado, gente. Então, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, já lembro de vocês que é muito importante para nós. Comentários, pessoal, sugestões de vídeo para nós também. Hoje vai ter surpresa, mas provavelmente vocês vão se ver só amanhã, gente, que nós de novo, na verdade, eu vou contar, pessoal. E assim, nós vamos carnear a vaca hoje, né? Aquela novilha lá que nós mostramos, né? Só que não íamos mostrar a parte de matando, nem tirando cor, essas coisas assim, sabe? Mostrar só a parte que nós estiver picando a carne e moendo a carne. Mostrando como nós guardamos, como nós armazenamos nossa carne, né? Tudo etiquetado, tudo. Então, é isso aí, pessoal, tá? Não íamos mostrar porque não... Isso aí traz muito complicação para a gente, assim. É muito xingamento e não omitiza o canal, tá, pessoal? Então, é isso aí, beleza? Ó, gente, que dia lindo, maravilhoso aqui, ó. Olha, pra vocês verem. Sol quente, céu azul. Tá um dia maravilhoso. Olha, dá um apreciado pra vocês verem a natureza. Então, gente... Hoje nós dormimos na barraca, que eu vou mir, né? Vamos mir lá fora. Então, gente, ó. Olha aqui, dá um monte de chimarrão aqui. Diz adeus. Bom dia, meu povo. Feliz Natal. Próximo ano novo pra vocês. Tudo de bom pra todos vocês, sócio-ospeitos. Amém pra todos nós. A Cris tá assando a carne, né, Cris? Tô. O pai tá me ajudando aqui, e agora eu vou mirar os dedos. É, a Cris tá? Eu fiz um... Ó, hoje é fazer um nunca comi aqui com a mãe. Pão de alho. Tive que tirar, senão já ia queimar. Tá quase queimando, já. Gente, pão de alho ali, ó. É tirar, deixar 100% mais bonitinho. Experimentar ver se é bom, né? Cheiro de alho tem, né? Tem. Eu vou lá buscar uma chapa de tira. Ó, gente, eu vou mostrar lá pra vocês. Como é que tá ali, ó. Vou chegar muito perto, que tá quente, que tá louco. Tem abacaxi, pessoal, assando lá. Carne de gado. Isso. Aquele filhazão, assim, do Tony de R. É, o filhazão do Tony de R. Acho que é o 4, não. Mas não. E a filhazinha de frango, pessoal. E a carne de porco lá dentro, ó. Que vai assar no forninho. Tá assando no forninho, né? Isso. Então, é isso aí. Gente, por enquanto, daqui a pouco nós mostramos mais, tá bom? Gente, estamos começando a almoçar agora. Tirando as carnes na mesa. Tem aqui, ó. Gente, nosso almoço. Nós não usamos pra ser ceia de Natal, nós. Comemos no costume de sempre, né? Vamos ver. Ó. Pão de alho ali já foi tudo. Tem só um. Um empadão de frango, gente. Que se vocês gostarem da receita, pessoal. Se quiserem a receita, peçam aí que nós vamos passar a receita, tá bom? Sem padão de frango, com requeijão, com um monte de coisa, tá, pessoal? Ali, cervejinha preta. Suco de morango. Pepino em conserva. Pepino salada. Beterraba. Lembra a beterraba, sumiu? Não tem nem mesmo. Ah, tá lá, ó, gente. Beterraba. Lodinho de beterraba. Rabinha de porco, ó. Carninha de porco, que ele tá cortando lá na pernil de porco. Olha aí, no rabinho. Ó, o Felipe pegou o rabinho do porco, gente. E... Eu já peço o esquema. Aqui tem a carninha ligada, ó. Pra quem gosta. Nossa, que eles gostam meio mal passados, assim, pessoal. Gordinha, ó. Gorda. Hum, que delícia aí, ó. O homem gosta só de pepino, né, homem? Ó, a gente gosta de dar uma gordurinha aqui, ó. Eu adoro. Olha. O que você já tá mandando ver lá no pernil, lá do... Cimentão do tempero. É isso aí, nossa sede, nosso almoço de Natal, gente. Não tem frescura. É coisa mais... Tudo que é só comprar, Deus. Bebida, né, homem? A bebida, suco de morango é da horta. E o resto, as coisas é tudo... Crioulo, bem-dizinho. Aí, o pão de alho, né, que você comprar, de abacaxi. Então, pessoal, é isso aí. Pessoal, agora vamos se despedir, não vou mesmo? Ah, tem mais. Vamos mostrar sobremesa. Não, nós vamos almoçar, depois nós mostramos sobremesa, nós terminamos o vídeo. Então tá, pessoal. Então, ela quer mostrar sobremesa, tá bom? É tudo coisa simples. Mas não fazemos coisa errada. Nós percebemos de fazer cuca alemão, né? Que é uma cuca muito boa. Mas, gente, não dá pra fazer muita coisa errada, porque daí a gente se enche. E outra coisa vai acabar sobrando, vai indo fora. Então, a gente tem que fazer nos poucos, né, pessoal? Pra aproveitar tudo, né, gente? Porque a gente disse que não pode estar desperdiçando, né? Tem tanta gente, às vezes, passando fome, né? Precisando. Então, a gente tem que pensar, assim, que tem que... Tudo com moderação. Então, é isso aí, gente. Até daqui a pouco. Vou almoçar, daqui a pouco nós volto. Ó, gente, já almocemos. Estamos tirando as coisas da mesa. Ó. O empadão lá, pessoal, quem tem que se interessar, nós passamos a receita. Aqui, ó. Só fizemos isso aqui, só, gente, de receitas. Isso aqui é aquele... Tartulandes. Que é feito com bolacha e... E... Nata. Chocolate. E depois, já se pôr o chocolate e pôr por cima. Sabe, pessoal? É só isso. É uma coisinha simples, básica, tá? A gente já tá meio cheio, assim. Então, já tá? Tá aí. Fizemos só isso aqui, ó. Tá com papel filme pra... O que você fez ontem de noite. Tá bem geladinho, né, pessoal? É isso. Então, é isso aí, pessoal. Nosso... Nosso almoço de... De Natal. Não tem frescura. Não tem nada de... Demais. Demais. Não fazemos coisas exageradas. Porque aqui é só quatro pessoas, então... Tá? É só nós, Deus e... E o menino Jesus, não se é parecido. Então, é isso aí, pessoal. Ó, gente. Nós estamos comendo sobremesa agora aqui, ó. Pai e a mãe estão assistindo. Na TV. Pai, dê tchau pro pessoal. Tchau, Bopo. Um Feliz Natal pra vocês. Um próximo ano novo. E com Deus. Um abraço. A mãe aqui, ó, gente. Ó, todo mundo na folga agora. Feliz Natal, pessoal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Então, gente. Eu também vou comer minha sobremesa aqui. Beijão pra todo mundo. Feliz Natal. Tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.